Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT, o afronte. Você tem inveja de mim porque eu enlouqueci o Oswaldo com os meus pés. Leandro, cala a boca! Em compensação, você não soube mantê-lo ao seu lado. É por isso que ele te abandonou. Por isso é que o Oswaldo te trocou por uma mulher muito mais jovem que você. Cala essa boca! Nesta sexta, 5h15 da tarde, Triunfo do Amor.